Aqui faz criança Aí, festa de criança Tu prefere o que? Pose ou Xuxa? Quê? Tu prefere música do Pose ou da Xuxa? Pose E tu? Pose ou Xuxa? Pose Pose ou Xuxa? Pose ou Xuxa? Pose ou Xuxa? Pose E tu? Pose ou Xuxa? Pose ou Xuxa? Xuxa E vocês preferem música do Pose ou da Xuxa? Pose Pose Geraldo? Sim Aí, vocês, irmão Preferem música do Pose ou da Xuxa? Pose Quem é Xuxa? Quê? Quem é Xuxa? Preferem música do Pose ou da Xuxa? Do Pose Do Pose? Pose ou Xuxa? Pose Pose ou Xuxa? Nem precisam falar nada não Não precisam falar nada não Suave, suave, suave É muito louco, é, é E eu já fui isso, velho Como é? Só para mandar Vamos testar Mas só quer Para a gente tiver mandado O Obrador É o Poço do Ouro Ai, o Braia é foda, o Braia O Poço do Ouro É o Poço do Ouro É o Poço do Ouro Tá no hino, geral É o Poço do Ouro É o Poço do Ouro